gente, os tucanos estão aqui em casa, vou tentar gravar isso para vocês verem a gente, os tucanos e os tucanos e os tucanos estão aqui. Vamos lá. Gente, esse é muito arisco. Esse é muito, tem um monte de tucano. Olha aí. Eu não estou conseguindo gravar isso para mostrar para vocês. É muito tucano. Mas não está deixando chegar perto? O tucano está deixando chegar perto. Eu queria mostrar para vocês, mas é difícil de gravar eles. São muitos, mas eles são muito arisco. Lô.